Transiomânia Peço curto do esplendor Terra profana, sacrada De almas sangrentas Fim de legiões demórdonas Tua maldição é eterna Inasperado A escuridão já possui a terra Com o sangue dividem Teu poder focaré Te faço brilho da lua Respetem tua maldição Almas condenadas E os veidos Dissomno Ao sonhar com os sonhos E os veidos E os veidos E os veidos Vodos E os veidos E os veidos E os veidos As festezas plantas de hadas A pesadelo infinito A castelo tenebrioso Que eu dormi de peleão Horror de noção Prazer mortal Horror de noção Horror 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 Visita Horror A CIDADE NO BRASIL 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 E assim, sempre serei Eternamente morto, é vivo Eternamente morto, é vivo Eternamente morto, é vivo